Sorriso envolvente Quantas horas e os minutos pra te ver chegar Com você, nos teus braços tão segura, eu quero te amar Com você, quantas horas e os minutos pra te ver chegar Com você, nos teus braços tão segura, eu quero te amar Eu vou me entregar ao teu amor Um lindo lugar só pra nós dois Deixa a porta aberta, a luz meio acesa Hoje eu quero te amar Eu vou me entregar ao teu amor Um lindo lugar só pra nós dois Deixa a porta aberta, a luz meio acesa Hoje eu quero te amar Bangalô sobre as águas, aquelas águas azuis Eu e você, imagina princesa Sorriso envolvente Um jeito diferente Meu coração não aguentou Você se fez presente Preencheu o meu ausente E veja agora como estou Com você Quantas horas e os minutos pra te ver chegar Com você, nos teus braços tão segura, eu quero te amar Com você, quantas horas e os minutos pra te ver chegar Com você, nos teus braços tão segura, eu quero te amar Eu vou me entregar ao teu amor Um lindo lugar só pra nós dois Um lindo lugar só pra nós dois Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta A luz meio acesa Hoje eu quero te amar Amor incondicional Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Quando a luz dentro Amor incondicional